Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está assistindo de madrugada. Pessoal, eu estou com esse cabelo ridículo, 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 mas é que hoje eu vou testar essa linha com vocês. Eu não sei se é lançamento, não é? Com certeza não deve ser, mas eu comprei ela hoje, essa linha aqui. Eu só não vou usar o finalizador, né? Que o finalizador é... Apesar que eu posso usar também se eu quiser. Mas eu vou pensar se eu vou usar ainda, porque eu não vou fazer chafinha hoje. Hoje eu só vou lavar e vou usar os meus cabelos cacheados. Ele está com chapinha, está com escova. É uma linha de reconstrução, chap hair, Muriel. Então vamos testar, né? Depois, logo em seguida desse vídeo, vai estar testando outro produtinho. Então fica aí, não perca que está incrível, está incrível esse vídeo. Eu vou mostrar um por um pra vocês, então aguarde. Primeiro, roda a vinheta! Pessoal, esse daqui é o shampoo da Muriel, que é a reconstrução total. Vou mostrar aqui pra vocês. E está escrito assim atrás. Eu não entendo de cremes, não vou falar pra vocês assim, nossa, pra que serve? Porque eu não entendo nada. Nada, nada. Eu só vou lá e falo o que eu quero e a pessoa me dá, porque eu não entendo nada. Então eu não vou falar de fazer um vídeo aqui explicando pra que é, eu vou mais testar com vocês mesmo. Esse daqui, ele tem queratina, ácido e alurônico, brande de óleos de linhaça, coco de abacate, repara a fibra. Cabelos secos, opacos ou quimicamente tratados. Sem sal, é de 300 ml esse daqui. São vários os motivos que fazem com que cabelo se apresente os aspectos ressecados. Isso mesmo. O primeiro deles é o genético, onde o cabelo apresenta as cutículas curvas capilares, propostas de forma que não consegue fazer com que o óleo produzido pelo organismo... 3 horas depois... 2 mil anos depois... A gente não vai ficar lendo porque é muito... Depois no final eu vou passando aqui, porque senão vocês não vão ficar no meu vídeo, né? Então eu não vou ler em ler. Tudo que está escrito em um, está escrito em outro, então eu não vou ler. Mas tem o shampoo, shampoo, condicionador. Tem o finalizador. Esse finalizador foi especialmente desenvolvido para finalizar, ou seja, buscar um grão final no tratamento de seus cabelos. Possui uma forma especial quem deseja uma hidratação e proteção térmica. Com a tecnologia ativa com o calor. Então esse daqui é para você usar antes da chapinha. Hoje eu não vou fazer chapinha, então eu não vou usar ele. E tem a máscara. A máscara está escrita a mesma coisa, né? Mais atrás está escrita a mesma coisa. Então vamos lá, vamos começar com o shampoo, depois a máscara e depois o condicionador. Fica aí no vídeo. Depois eu vou falar o que eu acho. Apesar que eu não sei nem falar o que eu acho, né? Mas eu vou tentar falar o que eu acho e o que eu não acho também. Não sei. Vamos lá. Pessoal, eu esqueci de falar a quantidade de ml que tem cada um. No shampoo tem 300 ml, no condicionador tem 220 ml, na máscara tem... 250 gramas e no finalizador tem 100 ml. Gente, é muito pouco pelo preço que eu paguei, mas enfim, né? Fingi e fingi que calmaria. Melhor o... Melhor o... Então vamos lá. Pessoal, eu acabei de lavar meu cabelo. Eu senti que o shampoo não é aquele shampoo que faz muita espuma, mas também não é aquele shampoo que não faz espuma. Então ele faz pouca espuma e deixa o cabelo bem seco. Porém, eu entendo que o cabelo fique seco por conta que ele é um shampoo que faz uma reconstrução. Então geralmente o shampoo de reconstrução, como ele limpa bem o cabelo, ele deixa o cabelo bem seco. Eu vou desembaraçar agora que eu vou começar a passar a máscara. Gente, a máscara é muito top o jeito dela, que é de apertar. Eu amei isso. Sério. Sem palavras. Muito, muito boa. A gente não precisa ficar colocando a mão lá dentro, né? Pra pegar. Gente, o meu cabelo tá bem liso. Eu vou desembaraçar meu cabelo e já volto pra mostrar pra vocês na hora que eu estiver aplicando a máscara. Desembaraçei. E agora eu vou mostrar pra vocês. Lembrando que ele fala pra deixar aqui modo de uso, modo de uso, cronograma capilar. Modo de uso. Após o shampoo, desliga o conchiveiro, de novo. Deixe ele 5 e no máximo 15 minutos. Então porque ele é reconstrutor, então não deixe muito no seu cabelo que pode estragar, né? Né, né, né? É muito chato quando o Pio falou, né? Mas eu vou apertar aqui. Eita. Será que tem um lacre lá dentro? Não tem lacre. Gente, me enganaram. Veio muito pouco. Olha, pessoal, como que ele é. Eu vou... Eita. Me empolguei, gente. Era um tempo de vídeo do meu cabelo, né? Um pouco pra cá. Vamos um pouco pra cá. Já volto com tudo aplicado no meu cabelo pra vocês não ficarem cansados de ficar vendo essa menina aqui falando lorota. Então eu já volto pra mostrar meu cabelo mascarado. Pessoal, passei já a máscara. Tá mascarado. E agora vamos esperar uns 15 minutos e eu já volto pra mostrar pra vocês com o condicionador. Vamos passar o condicionador. E é isso. Pessoal, eu terminei de passar o condicionador. Ele é bom. É um condicionador normal. E agora eu vou desembaraçar pra vocês verem como ficou. E vou aplicar um pouquinho desse daqui, ó. Que é o finalizador. Esse finalizador próprio é você usar quando você for fazer chapinha. Mas eu vou usar... Enfim. Eu não vou fazer chapinha hoje. Mas eu quero mostrar pra vocês. O cabelo ficou bem macio. Ficou muito macio. Agora eu vou aplicar um pouquinho desse daqui pra vocês verem. Como que eu aplico esse? Essa linha, ela tem... Não tem um cheiro forte. Um cheiro assim, marcante. Não tem um cheiro ruim, mas também tem um cheiro normal. Um cheiro bom, mas que não é forte. Não é doce, assim. Enfim. Agora eu vou finalizar meu cabelo. Eu vou finalizar com o meu creme normal. Monange. Monange é pra vida, gente. E já volto pra mostrar o resultado pra vocês. Pessoal, eu estou passando aqui pra finalizar o vídeo dessa linha aí maravilhosa. Eu super gostei. É uma reconstrução muito boa. Vale super a pena. Vamos ver nos próximos dias, conforme eu for usando, pra ver se o resultado é positivo ou negativo. Se for positivo, é bom. Se for negativo, eu vou chorar porque foi caro. Então, eu vou mostrar pra vocês de novo, né? Aqui, ó. O shampoo. O condicionador. Eita. Calma. Aqui está o shampoo. Esse daqui que eu expliquei no começo do vídeo é esse daqui. Aqui está o condicionador. Finalizador. Que você usa como proteção térmica. Esse daqui. E essa é a máscara. Como eu não escovei, meu cabelo não pranchei. Eu usei o finalizador. Só dei uma espirradinha assim só pra usar mesmo. Mas é necessário. É bom você usar quando você for fazer escova, chefinha. Enfim, essa é a linha. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam. Deixem o seu like. Compartem com seus amigos. Caso vocês quiserem comentar alguma coisa em relação a essa linha. Ou quiserem tirar uma dúvida. Não tire comigo. Porque eu não sei. Deixem nos comentários que a gente tira as dúvidas juntos. E também me conte o que você achou dessa linha. Se você já usou. Se você nunca usou. Enfim. Tá tudo aí nos comentários. Ou deixe tudo nos comentários. Ou vai lá no Instagram. Beijos e cases. Até a próxima. Tchau.